Eu acho que eu vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar O amor que era meu você deu pra outros ar Você beija e eu choro, você pinta e eu sofro Você tá feliz na vida e eu quase louco Você posta sorrindo, eu vejo chorando Digitamente me matando Eu acho que vai ter certeza que acabou o coração precisa Com a moda despedida, com a moda despedida Eu só queria uma noite pra sair com o caso da sua vida Com a moda despedida, com a moda despedida Eu acho que eu vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar O amor que era meu você deu pra outros ar Você beija e eu choro, você pinta e eu sofro Você tá feliz na vida e eu quase louco Você posta sorrindo, eu vejo chorando Digitalmente me matando Eu acho que vai ter certeza que acabou o coração precisa Com a moda despedida Com a moda despedida Com a moda despedida Com a moda despedida Eu só queria uma noite pra sair com o caso da sua vida Com a moda despedida Com a moda despedida Eu acho que vai ter certeza que acabou o coração precisa Com a moda despedida Com a moda despedida